Vamos então atualizar as informações sobre a cidade de Conselheiro Pena com o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, boa noite pra você. Que desespero desses moradores, né? Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MGR Record. Realmente, Saulo, cenas perturbadoras, né? De muito desespero, cenas de chocar, né? Qualquer um que assistir a essas imagens aí que a gente acompanhou há pouco na reportagem, né? E essa quinta-feira, Saulo, é um dia em que muitos moradores lá de Conselheiro Pena puderam voltar para suas casas em alguns lugares onde a água do córrego João Pinto já começou a baixar ou já baixou por completo, né? Muitos desses moradores, inclusive, já foram para suas residências para iniciar os trabalhos de limpeza. Alguns deles tiveram que deixar para fora de casa móveis que foram duramente ali afetados, danificados por conta da cheia desse córrego. Sofás, colchões, televisores também, outros eletrodomésticos, como geladeiras, acabaram sendo danificados por conta dessa cheia. Algumas casas que, inclusive, tiveram água chegando até o nível do telhado, né? Em imagens que a gente viu aqui na reportagem lá em Conselheiro Pena. E agora, durante a tarde, Saulo, a prefeitura lá da cidade emitiu uma nota atualizando a situação do município. A prefeitura informou que as chuvas na cabeceira do córrego João Pinto foram resultado de uma tromba d'água, né? Que atingiram os bairros ribeirinhos e todo o centro comercial da cidade. A prefeitura disse ainda, Saulo, que está prestando todo o apoio às famílias de atingidos, né? E contabilizando os prejuízos. Ainda em nota, o município disse que trabalha juntamente em parceria com a Defesa Civil Regional, municípios vizinhos, a Brigada Municipal, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar. E que a Secretaria Municipal de Assistência Social está recebendo doações. Gente, atenção você que está nos assistindo. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Conselheiro Pena está recebendo doações de materiais de limpeza e também produtos de higiene pessoal para ajudar aí os moradores a retornarem para suas casas nesse momento de limpeza e de reconstrução. Saulo, é com certeza o momento de dar as mãos porque toda ajuda é bem-vinda e necessária nesse momento, não é verdade?